Olá pessoal, eu sou Ricardo Maróquio e nessa aula nós vamos continuar com o nosso curso de Programação Orientada a Objetos em Java no Visual Studio Code. Volto a lembrar que se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Tem coisa nova aqui quase todos os dias. E se gostar do conteúdo, deixe um like para eu saber que estou no caminho certo. E se não gostar, deixe suas críticas e sugestões nos comentários. Eu vou fazer o possível para tentar melhorar. Na aula passada nós criamos nosso primeiro método. Nessa aula, nós vamos partir de onde paramos na aula passada e vamos adicionar mais alguns métodos ao nosso programa, tentando manter sempre aquelas boas práticas que mencionei na aula passada. O que diz respeito a nomeação de métodos e de variáveis e a atribuição de responsabilidades a um método. O próximo método que vamos criar vai realizar a tarefa de inverter os elementos de um vetor. Ele vai se chamar ObterVetorInvertido. Como a criação do nosso primeiro método foi bem passo a passo, nessa aula eu vou ser mais direto para que consigamos ganhar tempo. Na verdade, eu vou colar o método pronto aqui no Visual Studio Code e nós iremos estudar o código dele. Vamos então ao método ObterVetorInvertido. Vou colar ele aqui. Vou descer aqui um pouco o código e logo abaixo desse método que já criamos eu vou colar o novo método. Esse método foi modificado para que tenha a responsabilidade única de receber um vetor de entrada e retornar uma cópia invertida desse vetor. Observe que uma variável para controlar o índice do vetor invertido foi criada, que é a variável IVetorInvertido. Enquanto o índice do for começa no último elemento do vetor original e vai decrementando, o índice do vetor invertido começa em zero e vai incrementando. No fim do método é retornada uma cópia do vetor com os elementos na ordem inversa do vetor original. Agora vamos modificar o método main para testar esse novo método. Vou subir aqui até o método main, logo abaixo do ClearScreen. Eu vou colar aqui o código e vou acertar a identação. Pronto. O programa começa limpando a tela, depois tem um vetor que será o parâmetro de entrada e outro vetor que recebe o resultado do método. Por fim, são mostrados os elementos do vetor no terminal. Esse trecho de código para mostrar os elementos do vetor no terminal poderia ser transformado em um método, porque é algo que pode ocorrer várias vezes no programa. Se eu transformar em um método, consigo reduzir algumas linhas de código e ao mesmo tempo deixá-lo mais claro e organizado. O método vai ficar assim. Vou descer aqui. Vou colar logo abaixo desse. Está aqui o método, se chama MostrarVetor. Recebe um vetor de inteiros como entrada e mostra usando uma estrutura de repetição forEach. E no método main agora, é só a gente chamar MostrarVetor passando o vetor invertido como parâmetro. Vou selecionar aqui. Vou colocar MostrarVetor. E aqui eu passo o vetor invertido. Agora vamos executar. Cliquei aqui. Está aí a execução. O vetor invertido. 33, 7, 8, 4, 3, 25 e 13. Vou fechar aqui. E vamos agora ao nosso próximo método. O próximo método que vamos fazer é o que soma dois vetores. Vamos colar aqui. Vou descer um pouco aqui o código. Vou colar aqui o método obter soma vetores. Que retorna um inteiro. Recebe dois vetores como parâmetros de entrada. Aqui faz o processamento. E aqui tem a saída retornando o vetor soma. Esse método tem uma coisa diferente. Ele recebe dois parâmetros de entrada. Um método pode receber quantos parâmetros de entrada forem necessários para se computar o seu resultado. O importante é observar sempre o princípio da responsabilidade única. Se você está criando um método que recebe vários parâmetros que não tem relação entre si, pode ser que seu método esteja fazendo coisa demais e mereça ser desmembrado em dois ou mais métodos. Como eu já disse antes, essa percepção de até onde devo ir com um método vai melhorando com a experiência. Agora vamos mudar o método main para testar esse método. Vou subir aqui até o método main. No lugar desse código aqui, eu vou colar o novo código. Pronto. Aqui eu tenho a declaração de um vetor A com 5 elementos. Um vetor B com 5 elementos. E o vetor soma, que recebe o resultado do método obter soma vetores, que recebe como entrada vetor A e vetor B. No fim, o método mostrar vetor é chamado para exibir o conteúdo do vetor soma. Veja como o código desse programa está claro. Somente pelo método main você consegue compreender praticamente tudo o que ele faz. E sem necessidade de um comentário sequer. Tudo bem que se trata de um programa simples, mas pode acreditar. É possível criar códigos ruins até mesmo em programas bem simples como esse aqui. Vamos executar o programa para ver o resultado. Está aí o resultado correto da soma. É possível ver aqui. 2 mais 1, 3. 1 mais 3, 4. Aí vem 5, 6 e 7. Vou fechar novamente aqui o terminal. E agora nós vamos ao nosso próximo método. Esse próximo método é referente ao estudo de caso que mostrava um menu para o usuário. Vamos ao código. Vou descer aqui. Logo depois aqui do obter soma vetores, eu vou colar o código do método mostrar menu. Já vou resolver aqui esse erro. Vou dar ctrl ponto aqui e vou importar scanner da biblioteca javaútil. Pronto. Javaútil.scanner foi adicionado aqui em cima. E agora esse problema está resolvido. Da mesma forma que ocorreu nos estudos de caso, esse método mostra um menu com duas opções. E dependendo da escolha do usuário, simula um jogo ou então sai do programa. Vamos modificar o método main para chamar o método mostrar menu. Então em vez desse código aqui, eu vou colocar aqui mostrar menu. Agora vamos executar. Vou selecionar a primeira opção. Enter. Simula que está jogando. Acabou o jogo. Volta para o menu. Novamente na primeira opção. Enter. Simula que está jogando. Acabou o jogo. Agora eu vou em sair. Saindo. E o programa finaliza. Vamos fechar aqui. Nós vimos que o resultado obtido foi praticamente o mesmo do que foi obtido lá nos estudos de caso. Porém, uma coisa fácil de perceber aqui nesse caso, em relação a esse método, é que ele está bem maior do que os outros que implementamos até agora. Isso já pode ser um indício de que o princípio da responsabilidade única pode estar sendo violado. Se pararmos para analisar o método, a gente pode ver que ele realmente aparenta ter responsabilidade demais. Ele mostra o menu. Ele recebe a opção digitada pelo usuário. Processa essa opção. E executa o código relacionado à opção selecionada. Essa quantidade de coisas que o método faz fica incompatível até com o próprio nome do método, que é mostrar menu. Então vamos melhorar isso aí. Vamos começar criando um método que realmente só mostra o menu, ler e retorna a opção digitada pelo usuário. Eu vou descer aqui e vou colar esse método. Está aqui. É o método obter opção do menu que recebe um objeto do tipo scanner como parâmetro para fazer a leitura via teclado e retorna um inteiro que corresponde ao número da opção selecionada pelo usuário. Nesse caso, o menu só tem duas opções, então é um menu curto. Portanto, a gente pode manter a exibição e a leitura do menu no mesmo método. Se houvessem muitas opções de menu ou se o menu fosse muito complexo, seria até interessante separar a exibição do menu e a leitura em dois métodos distintos. Como eu disse, esse método recebe apenas um parâmetro, que é o objeto scanner, para a leitura de digitação do teclado. Agora vamos ao próximo método que vai ter a responsabilidade de executar a opção digitada pelo usuário mantendo informações de status dessa execução. Vamos lá. Vou descer aqui o código novamente. Logo aqui abaixo eu vou colar esse novo método que se chama executar opção do menu. Aqui é passada qual opção do menu deve ser executada. Aqui é um código que lança uma exceção caso ela ocorra. Isso aqui é um tópico para estudo futuro. A princípio é necessário para que funcione. Então, mais uma vez, eu te peço para ignorar esse trecho que indica os possíveis tipos de erro que esse método pode dar. Como eu disse, nós vamos ver isso em aulas futuras. Esse método simplesmente executa o código relacionado à opção escolhida pelo usuário. Agora imagine que aqui na opção 1 realmente houvesse um jogo para ser executado. Quantas linhas de código teríamos que escrever aqui? Bem, por conta disso eu vou fazer uma modificação. Em vez de mandar o programa dormir por 2 segundos, como estou fazendo aqui, vou chamar um outro método que simula um usuário passando de fases em um jogo até chegar ao fim. O método vai ficar da seguinte forma. Vou descer aqui. Vou colar o método. E vamos fazer uma análise aqui desse método. Bem, ele simplesmente mostra 5 mensagens indicando que o usuário passou de fase e no fim dá uma mensagem que ele venceu. Observe que agora nós vamos chamar esse método no lugar de thread.sleep2000 da opção 1. Justamente aqui. Eu vou simplesmente colocar executar jogo. Por fim, nós vamos criar um método para exibir o menu de forma contínua para o usuário até que ele opte por sair. O método vai ficar da seguinte forma. Vou descer aqui novamente. E logo abaixo do executar jogo vou colocar o método processar menu. Uma observação que a gente já pode fazer é que os métodos estão menores e mais bem definidos. Suas responsabilidades estão mais bem definidas. Uma observação que a gente pode fazer aqui é que o objeto scanner está sendo criado fora da estrutura de repetição. Está sendo passado para o método obter opção do menu que mostra e lê o menu e está sendo fechado depois que a repetição termina. Isso ocorre porque ficar abrindo e fechando um objeto do tipo scanner a cada leitura de teclado provoca um erro. É uma questão técnica específica desse objeto e da linguagem Java. É por isso que criamos o objeto scanner usamos ele até que o usuário opte por sair e somente depois disso fechamos esse objeto scanner. Agora vamos alterar o método main para chamar o método processar menu. Esse método grande aqui que exibiu o menu ficou obsoleto. Eu vou remover ele daqui. Pronto. Agora eu vou aqui no main. e vou chamar processar menu. Agora vamos executar o programa novamente com essa nova organização. Vamos aguardar a execução. Está aí. Eu vou escolher novamente a opção 1. Vou dar enter. Iniciando o jogo. Passou de fase até a fase 5. Você venceu. Acabou o jogo. Agora eu vou escolher a opção 2 para sair. Saio do programa. Posso fechar o terminal. Isso que nós fizemos pegar um método grande e desmembrá-lo em métodos mais bem definidos e mais compreensíveis é chamado de refatoração. Na verdade, refatorar um código compreende qualquer ato de modificar o código de um programa para melhorar sua estrutura interna. Claro, sem que isso altere seu comportamento ou seu resultado final. A refatoração também é considerada uma boa prática de programação. Vamos agora ao nosso próximo método. O próximo método é o que calcula números primos. Vamos colar o código aqui no final. Vou aqui depois do método processar menu. Pronto. Aqui está o código. O método recebe como entrada a quantidade de números primos que se deseja computar. No corpo do método foram feitas alterações para se usar o parâmetro tamanho na criação do vetor a remoção da impressão do valor na tela também foi uma alteração realizada e a inclusão do retorno do vetor de números primos aqui no fim do método. Agora vamos modificar o método main para testarmos esse método que computa os números primos. Aqui em cima. Vamos apagar isso aqui e colocar computar vetor de primos mil. O computar vetor de primos tem um retorno que é um vetor de números primos. Então vou declarar aqui int primos recebe isso aqui. Agora eu posso chamar aqui novamente o método mostrar vetor e eu passo aqui primos. Veja como nós estamos reutilizando esse método mostrar vetor para várias situações. Agora vamos executar. Aí está. O vetor com os mil primeiros números primos. São os mil primeiros números primos. Agora que criamos os métodos para alguns dos estudos de caso que nós fizemos vamos fazer uma análise do que nós fizemos até aqui e complementar esse aprendizado com algumas observações bem importantes. Primeiro um método ele deve ter um tipo de retorno. Em algumas situações o método pode não retornar nada. Neste caso usa essa palavra void no lugar do tipo de retorno. Um exemplo de método que não retorna nada é o mostrar vetor que nós acabamos de usar. Outro método é o clear screen que ele executa uma ação mas ele não retorna nada também. Porque na verdade o retorno é visual e não é um valor concreto para você manipular esse valor. Quando você não tem um tipo de retorno definido o uso do comando return não é obrigatório. Ele pode até ser usado para sair do método. Por exemplo eu poderia não exibir o vetor se seu tamanho não fosse maior do que zero. Eu faria uma checagem no início do método e quando fosse detectado que o vetor não possui elementos eu chamaria return para abandonar a execução do restante do método. Nós faremos coisas parecidas com isso em exemplos futuros que vão ter necessidade desse tipo de comportamento. Outra observação importante é que os parâmetros devem ser separados por vírgulas e passados como se fossem variáveis declaradas indicando-se o tipo e o nome do parâmetro. A posição de passagem dos parâmetros é importante porque na passagem dos valores define-se que valor entra no lugar de que parâmetro ou seja que parâmetro determinado valor está alimentando. O primeiro valor alimenta o primeiro parâmetro o segundo valor alimenta o segundo parâmetro e assim vai. Por padrão quando passamos uma variável ou um valor como parâmetro um novo espaço em memória é criado para se armazenar uma cópia daquele valor ou variável ou seja o valor da variável original não é modificado esse comportamento pode ser modificado mas é um assunto que vai ficar para uma aula futura. Ainda no que diz respeito a parâmetros um método pode não ter parâmetros como é o caso do método processar menu que não tem nenhum parâmetro e nem tipo de retorno. Bem com isso a gente chega ao fim de mais um vídeo não se esqueça de se inscrever no canal e de curtir o vídeo se você gostou desse conteúdo isso é muito importante para eu continuar com esse canal e com esse trabalho obrigado pela sua atenção e até breve e até breve